Já está na internet o gabarito das provas objetivas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, aplicadas no último fim de semana. Os resultados individuais só devem ser divulgados no início de janeiro. Ao vivo, o repórter João Pedro Neto tem mais informações. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Bom, ao todo, mais de 6 milhões e 200 mil candidatos fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio neste final de semana em todo o país. O índice de abstenção ficou em 28,6%. O Enem é porta de entrada para várias seleções que acontecem a partir de 2015. O desempenho dos participantes é critério para acesso a programas do governo federal como o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que permite o ingresso em instituições públicas de ensino superior. O Enem permite ainda o acesso ao programa Universidade para Todos, o ProUni, que oferece bolsas de ensino superior em instituições particulares, ao FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, que financia cursos também em instituições particulares, e ao Ciências Sem Fronteiras. O SISU-TECH, que é o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, também usa nota do exame para a seleção de estudantes para cursos técnicos e profissionalizantes. A previsão é que o resultado oficial do Enem seja divulgado no começo do ano que vem e o gabarito oficial das provas objetivas já está disponível e pode ser acessado no site enem.inep.gov.br. João Pedro Neto, muito obrigada pelas suas informações ao vivo.